Equipe da Assembleia Legislativa. A número regimental declara aberta a quinta reunião ordinária da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização da segunda sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência solicita que a deputada, a lei que o deputado Carlos Henrique possam fazer o registro biométrico no terminal. Se não tiver, a gente pede aqui que possa registrar. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. requerimento 6.159 de 2024, em turno único, que requer seja formulado voto de congratulações com Abelar Manuel Costa, pelos elevantes serviços prestados ao município de Antônio Prado de Minas, autoria do deputado grego da Fundação. Requerimento nº 6.160 de 2024, em turno único, requer seja formulado voto de congratulações com Luciene Teixeira de Moraes Monteiro, pelos elevantes serviços prestados ao município de Tombos, também do deputado grego da Fundação. Requerimento 6.161 de 2024, em turno único, requer que seja formulado voto de congratulações com Regina Célia Fonseca Sansoni, pelos elevantes serviços prestados ao município de Cataguases, deputado grego da Fundação. Requerimento 6.162 de 2024, em turno único, requer seja formulado voto de congratulações com Ideraldo José Magalhães, pelos elevantes serviços prestados ao município de Estrela Dalva, deputado grego da Fundação. Requerimento 6.164 de 2024, em turno único, requer seja formulado voto de congratulações com o senhor José Antônio de Medeiros, pelos relevantes serviços prestados ao município de Guarani. Requerimento 6.125, em turno único, requer seja formulado voto de congratulações com Josil Carlos da Silva, pelos elevantes serviços prestados ao município de Ipanema. Requerimento 6.166 de 2024, em turno único, requer que seja formulado voto de congratulações com o senhor José Antônio de Medeiros, com o senhor José Antônio de Medeiros, pelos relevantes serviços prestados ao município de Leopoldina. Requerimento 6.169 de 2024, em turno único, requer que seja formulado voto de congratulações com o senhor Henrique Silva, Samuel Oliveira, pelos relevantes serviços prestados ao município de Cataguases. Requerimento 6.170, de 2024, requer que seja formulado voto de congratulações com Valdecir Oliveira, pelos relevantes serviços prestados ao município de Alto de Equitibá. Requerimento 6.171, requer que seja formulado voto de congratulações com Vanderlei Ferreira Dias, pelos relevantes serviços prestados ao município de Rosário da Limeira. Requerimento 6.172, em turno único, requer que seja formulado voto de congratulações com Miguel Belmiro de Souza Júnior, pelos relevantes serviços prestados ao município de Além, Paraíba. Requerimento 6.173, de 2024, em turno único, também requer que seja formulado voto de congratulações com João Diógenes Godói, pelos relevantes serviços prestados ao município de Taparuba. Requerimento 6.174, requer que seja formulado voto de congratulações com Luan Campos Monteiro Gomes, pelos relevantes serviços prestados nas esferas federal e municipal, especialmente na busca de soluções que visam ao bem-estar coletivo. Requerimento 6.175, em turno único, que seja formulado voto de congratulações com Alaerte da Silva, pelos relevantes serviços prestados ao município de Aimorés. Requerimento 6.176, em turno único, também que requer, seja formulado voto de congratulações com Eudson Pinheiro Emerick, pelos relevantes serviços prestados ao município de Alto Caparaó. Requerimento 6.177, seja também formulado voto de congratulações com Aderli Tavares Miranda, pelos relevantes serviços prestados ao município de Alto Caparaó. Relevantes serviços também, com voto de congratulações, a Tamires Cabrini Ventura Dias, pelos relevantes serviços prestados ao município de Rosário da Limeira. E, por fim, requerimento 6.179, 2024, requer, seja formulado voto de congratulações com Gilberto Guerra Mendonça, pelos relevantes serviços prestados ao município de Rodeiro. Ainda somo, de forma oral, requerimento... requerimento para... Eu vou pedir a si mesmo, mesmo que você não queira, eu vou pedir. Tem problema, não? Se vocês vão pedir, eu vou pedir. Tem um impasse aqui. Tem um impasse aqui. Eu já sei. Em votação, os requerimentos de autoria do deputado grego da Fundação. Os deputados e deputadas que o aprovam, permaneçam como estão. Aprovados os requerimentos de congratulações. Nós solicitamos à deputada Lê, ao deputado Carlos Henrique, a todos que se encontram nesta comissão, que possam, em solidariedade e consternação, com a nossa querida companheira, servidora também do nosso gabinete, e que sempre está aqui conosco nesta comissão de assuntos municipais. Estive na casa dela, levando um abraço também, ao deputado Carlos Henrique, de todos do nosso gabinete, da Assembleia Legislativa, pelo falecimento do senhor Antônio Vieira Ribeiro, pai da Márcia Sacramento, e de... São cinco irmãs trabalhadoras. Márcia, que também é uma militante do serviço social, e que atentamente, junto ao CRES, que é o Conselho Regional dos Profissionais do Serviço Social, e que tem nos ajudado sobre a maneira. Esteve nesta casa quando recebeu a notícia do falecimento de seu pai, Antônio Vieira, para os seus familiares e amigos, nós pedimos um minuto de silêncio desta comissão. Obrigado. 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 Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento de discussão e votação de proposições em comissão. Nós adiantamos aqui nosso voto de congratulações também ao movimento pela soberania dos povos ante a mineração humana, pela realização da terceira caminhada das águas, ocorrida no último sábado na cidade de Manho Mirim, com a presença de militantes de toda a região, que também, lutando pela agricultura familiar, pela defesa dos territórios e pelo direito à água, fizeram uma importante caminhada com a presença ali também do nosso querido povo, seja da Serra do Caparaó, seja também da Serra do Brigadeiro. Nós que temos um projeto de lei, deputada Lê, que reconhece a presença e a história dos povos puris que habitavam essas terras, e que, num projeto de lei de nossa autoria, também pede a denominação deste parque estadual, desta serra, desta reserva, condizente com a história dos povos que ali ocuparam antes, que seja, então, também para que nós possamos contribuir com a preservação das águas, da vida e desta beleza natural, da casa comum. Portanto, pedimos também esta congratulação ao Frei Gilberto, que hoje, na Cachoeira do Naor, no município de Rosário da Limeira, receba como guardião desta serra, dessas águas, também o nosso reconhecimento. Nós deixamos a palavra para que os deputados possam, e a deputada também possam fazer seus requerimentos, além dos requerimentos aqui, e convocar a audiência pública. Requerimento nº 7.837, de autoria do deputado Cristiano Silveira, requer que seja encaminhada à Delegacia Geral de Polícia Civil em Belo Horizonte pedido de informações a respeito da possibilidade de fechamento da Delegacia em dores de campos, conforme notícias recebidas em nosso cabinete, de forma a reconhecer a relevância de se manterem o funcionamento da unidade no local para a segurança da população no município. Eu li aqui um pouco o equivocado, só um minuto. Pedindo informações a respeito da possibilidade. Requerimento nº 7772, de 2024, de autoria do deputado Dr. Jean Freire, requer que seja encaminhado ao Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais DR em Belo Horizonte pedido de providências para que se realize a pavimentação da rodovia 214, nos trechos entre Itamarandiba e Senador Modestino e Capelinha. Requerimento 7773, do deputado Dr. Jean Freire, requer que seja encaminhado ao Diretor-Geral do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Estado de Minas Gerais, informações sobre obras e recursos orçamentários previstos para a rodovia MG 211, no Vale do Mucuri, com a especificação dos segmentos subjetos às intervenções, a relação das melhorias a serem implementadas e o cronograma de execução. Requerimento 7774, do Dr. Jean Freire, requer que seja encaminhado ao Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Estado de Minas Gerais DR em Belo Horizonte pedido de providências para a recuperação funcional do pavimento da rodovia 406 entre os municípios de Rio Prado e Palmópolis, que apresenta severos danos devido à erosão. Requer ainda que seja encaminhado ao referido órgão lá do técnico de vistoria acerca dos pontos de erosão existentes no trecho da rodovia MG 406 entre os municípios de Rio Prado e Palmópolis, elaborado conforme solicitação da Coordenadoria da Defesa Civil de Rio Prado. Requerimento 7775, também de autoria do deputado Dr. Jean Freire, requer que seja encaminhado ao Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais DR pedido de informações sobre as obras de rodovias discriminadas por regiões do Estado entre 2014 e 2018 e entre 2019 e 2022. Requer ainda que sejam discriminadas por cada obra nos vales de Equitão e Mucuri as empresas contratadas para a relação, realização das intervenções. Requerimento 7776, Dr. Jean Freire, requer que seja encaminhada ao Departamento de Estrada de Rodagem DR em Belo Horizonte, pedido de informações sobre obras realizadas em rodovias que devem ser discriminadas, classificadas conforme as regiões do Estado em 2014 e 2018 e depois entre 2019 e 2022. Requer ainda que sejam especificadas cada obra, os valores respectivos, os trechos de intervenção, o período de execução, a data de entrega das obras e as empresas contratadas para a realização das intervenções. Requerimento 7777, Dr. Jean Freire, pede ainda que o departamento seja encaminhado ao Departamento de Estrada de Rodagem DR em Minas Gerais, pedido de providência para que seja realizada recuperação da ponte na rodovia MG 205 entre os municípios de Joaima e Felisburgo, que encontra-se interditada desde 2021. Requerimento 7778, Dr. Jean Freire, que pede seja encaminhado ao diretor-geral da Agência Reguladora de Serviço de Abastecimento e Água e Esgoto Sanitário de Minas Gerais, pedido de informações sobre o resultado das diligências dessa autarquia a respeito da denúncia realizada pelo vereador Vinícius Rodrigues Amorim, do município de Crisólita, Minas Gerais, sobre o desabastecimento e inconsistência na qualidade de água na cidade, cujos serviços são prestados pela concessionária Copanor. Requerimento 7779, Dr. Jean, solicita que seja encaminhado debate público sobre a agenda de melhorias das estradas no Vale de Actionha e Mucuri. Requerimento 7780, de 2024, Dr. Jean Freire, pede que seja encaminhado ao Departamento de Estrada e Rodagem, Minas Gerais, DR, pedido de providências que sejam realizadas melhorias na sinalização da rodovia MGC 367, no quilômetro 600, na Serra do Gamboa, no trecho entre os municípios de Diamantina e Couto Magalhães, de Minas, tendo em vista o alto número de acidentes ocorridos no trecho em questão. Por fim, requerimento 7781, de autoria do deputado Dr. Jean Freire, pede que seja encaminhado ao Diretor-Geral do Departamento de Edificações e Estradas e Rodagem, Minas Gerais, pedido de informações sobre os critérios adotados para definir a responsabilidade pelos danos ocorridos no pavimento recém-construído do trecho entre Virgem da Lapa e Ijicatu, que compreende as rodovias LMG 677 e MG 114, sobre as ações adotadas pelos governos do Estado a partir da devida responsabilização. Somo ainda este requerimento, de forma oral, solicitação também deste deputado para que o DR possa promover a operação tapa-buracos com urgência na rodovia que liga o município de Barbacena a Alto Rio Doce, tendo em vista o estado precário daquela rodovia, pedindo ao DR que possa promover, em nome também da Arquidiocese de Mariana, esta operação que trata da segurança daqueles e daquelas que trafegam pela via. Sr. Presidente? Outro requerimento, não é isso? Com a palavra, o deputado Carlos Henrique. Boa tarde a todos. Boa tarde, deputado Alê, que está aqui sempre presente em nossa comissão, deputado Leleco Pimentel. Sim. Boa tarde também aos amigos e amigas da TV Assembleia. No último dia 20, nós aprovamos aqui nessa comissão um pedido de audiência pública da minha autoria que trata sobre o projeto de lei complementar 12 de 2024 do governo federal que dispõe sobre a relação de trabalho intermediado por empresas operadoras de aplicativos de transportes, remunerado privado individual de passageiros em veículos automotores de quatro rodas e estabelece mecanismos de inclusão previdenciária e outros direitos para melhoria das condições de trabalho. Sr. Presidente, hoje eu tive a alegria de receber em meu gabinete representantes da classe trabalhadora de motoboys o Leonardo Dias, o Daniel Baeta, o Gustavo Souza e o Silas Guedes. Então, baseado nesse projeto de lei do governo federal, ainda que ele atende os trabalhadores de aplicativos de quatro rodas, mas os motoboys fizeram uma grande manifestação ontem, ontem, aqui na Assembleia, na pod-Assembleia, e eu disse para eles que essa manifestação não poderia se limitar ao espaço exterior da Assembleia. A Assembleia de Minas é a casa do povo e ela não discrimina absolutamente nenhuma classe, sobretudo trabalhadora e da população. Então, eu achei prudente nós tratarmos este assunto em audiência pública, nessa casa, na próxima quarta-feira, às 16 horas, no plenário do auditório José Alencar. O José Alencar é o principal plenário da casa, eu acredito que, pelo número de motoboys que aqui estiveram na Assembleia, nós vamos receber, numa audiência oficial desta casa, para dar voz a esses trabalhadores, para que eles possam oficialmente se manifestarem sobre as suas preocupações com respeito ao projeto de lei, quais são as suas reivindicações, o que eles passam no dia a dia nessa profissão de motoboy, que é uma profissão, para eles, extremamente desgastante, e que oferece um alto risco, além do alto custo de tantas peças, gasolina, pagamentos de prestação de moto, enfim. Então, o volume de compromissos que eles têm com essa atividade é muito volumoso. Então, sobrecarregá-los com um projeto de lei, no âmbito federal, trará, certamente, um grande prejuízo para essa classe trabalhadora. E o que eles querem é ter a liberdade econômica que hoje está praticada no mercado de serviços, de aplicativo, nessa relação direta que eles possuem com as empresas de aplicativo, que gera para eles um alto valor de retorno salarial. Claro que existe muito desconhecimento por parte da população do que é o dia a dia desses profissionais, quais são, o que eles oferecem como seguro de vida para eles e para terceiros que, porventura, possam se utilizar desse serviço como passageiros. Então, o que nós queremos nessa audiência pública é, de fato, dar voz a eles e que a população possa ter conhecimento sobre o que é o dia a dia dessa atividade, que, para nós, é muito importante e fundamental. Haja vista que, no período de pandemia, o que não permitiu que nós tivéssemos um colapso maior naquele momento foi o atendimento de serviços, de aplicativo que foi ofertado por esses profissionais. E que, naquele momento, foi tão importante para toda uma cadeia produtiva no nosso país, mas que também, de certa forma, foram muito discriminados, porque muitas pessoas associaram a transmissão do vírus naquela ocasião por esses profissionais. Mas também nós tivemos ocorrência de muitos óbitos por parte de profissionais de aplicativo naquele momento. E, no nosso dia a dia, no transporte dessa nossa malha rodoviária, dessa malha urbanística do nosso município, Estado, quantas não são as ocorrências de acidentes que eles são vítimas. Não porque, muitas das vezes, eles são os causadores dessas ocorrências de acidentes, mas pelo desrespeito, pela intolerância que muitos desses profissionais sofrem no trânsito, no dia a dia. Então, eu acho que é muito importante nós termos um trabalho de aproximação da sociedade com essa categoria, de nós termos um ambiente de respeito dos profissionais, dos outros serviços de aplicativos de quatro rodas, motoristas de ônibus, taxistas, os motoristas de carro e pedestres, possam nós termos um ambiente de maior respeito, tolerância e compreensão do que é a importância do serviço do motoboy no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, em toda essa cadeia produtiva e econômica do nosso país. Eles são muito importantes e fundamentais. Então, há um motivo dessa audiência pública, e peço aqui a aprovação por parte dos pares, para que, no dia 3 de abril, na quarta-feira, às 16 horas, que é a data disponível, que nós possamos recebê-los na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais e fazermos um grande debate sobre a atividade do motoboy e esse projeto de lei que está sendo proposto em Brasília e que a classe quer voz e que se manifestam contrários a esse projeto de lei. Então, eu peço a aprovação dos pares. Com a palavra, a deputada Lê Portela para o tema em discussão. Boa tarde a todos. Gostaria apenas de parabenizar o nosso líder, deputado Carlos Henrique, pela iniciativa, pela destreza e eficácia em já vir aqui, já poder marcar, agendar essa audiência pública. E não posso deixar também de parabenizar a todos os motoboys que estão aqui presentes, que tiveram a iniciativa de estar aqui buscando a Assembleia Legislativa, que é, sim, a voz do cidadão, a voz do cidadão mineiro, dizer que aqui vocês têm voz, vocês têm espaço, vocês são ouvidos. E, claro, tenho certeza que tem diversos deputados aqui que estão com vocês, estarão com vocês aqui, sob o comando do deputado Carlos Henrique, e tenho certeza que liderará, que irá liderar uma grande frente parlamentar para que possamos trazer essa discussão, dessa atividade. atividade não somente insalubre, que podemos dizer que é, sim, uma atividade insalubre, uma atividade perigosa, e que diversos, se não todos os cidadãos, deputado Carlos Henrique, já precisaram, em alguma vez, ou tiveram ligação e precisaram dos serviços dos motoboys, seja para um dia a dia, seja para uma emergência, não somente na pandemia, mas é uma atividade corriqueira, muitas vezes invisível. Então, que todos nós, não somente os motoboys, mas que essa casa possa trabalhar pela conscientização da importância dessa atividade, que precisa de mais, não precisa de ter mais obrigações, mais encargos, mas precisa, sim, de ser vista, de ser valorizada. Aqui nós temos uma discussão, na Assembleia, pela valorização do livre mercado, da livre iniciativa, e é isso que nós queremos. Nós queremos progresso, mas, antes de tudo, nós queremos trabalhar, e precisamos de dar oportunidade para que o pai de família, para que a mãe de família, hoje, também não posso deixar aqui, como uma parlamentar vice-presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, dizer que encontramos hoje várias motoboys, que são motogirls, na verdade, mulheres, que também estão nessa atividade, como uma forma, justamente, de fazer uma renda a mais, uma renda extra, para poder trazer o sustento de suas famílias. extremamente importante essa discussão. Parabéns a todos os envolvidos, extremamente necessário. Conte comigo, deputado Carlos Henrique, para poder levantar essa bandeira, levantar essa discussão e mostrar que o Estado de Minas Gerais é a favor, sim, é a favor dos motoboys que querem trabalhar e querem continuar trabalhando com dignidade e sem prejuízo à sua categoria. Meus parabéns. Obrigado, deputada Alê, e apenas reforçar que eu protocolei também a frente parlamentar em defesa dos motoboys. Então, vai ser a oportunidade para que, nesse dia 3 de abril, a gente possa, oficialmente, lançar essa frente em defesa dessa categoria, como a senhora bem disse, tão importante e relevante para todos nós. Então, a ideia é a gente, de fato, criar um ambiente de representatividade para esses profissionais e para essas profissionais, porque, como bem disse, temos as motogels também. É porque, no imaginário popular, sempre foi criado o motoboy, mas temos as motogels, temos as profissionais de aplicativo. Estenda o convite para as representantes da classe feminina estarem aqui na semana que vem. Bem como a senhora, eu tenho certeza que muitos outros deputados e deputados terão interesse de agregar, de interagir com essa frente e que vai ser muito importante para essa categoria. Obrigado, deputado Carlos Henrique, deputado, deputada Lê. A Comissão de Assuntos Municipais, ela trata de temas afetos ao direito à cidade. Um deles é a mobilidade urbana. A deputada Lê trouxe aqui das diversas funções sociais. desse estrangeirismo que entrou na nossa língua, porque motoboy é um termo em inglês, ela lembrou-se que o motogel também é importante, e que, para além de transportar alimentos, transportar medicamentos, não é de mercadorias, o novo debate que se dá é do transporte de gente. Eu falava com o deputado Carlos Henrique, que a importância de nós tratarmos a segurança do trabalhador, o direito de aderir ou não a uma proposta, não nos furta de trazer o debate que é agora o transporte das pessoas. E o transporte por aplicativos. Se os aplicativos já estavam em sua condição tratados por aqueles que transportam mercadorias, alimentos, medicamentos, agora tem gente. E isto é vital para que nós entendamos o que é essa celeridade, o que é essa economicidade que fez com que passageiros buscassem agora, em maior número, inclusive em razão da mobilidade no trânsito, é buscar esse serviço de transporte individual, não é? Mas passa a ter dois, na motocicleta, no estado de Minas Gerais, e em muitos estados, vocês sabem que a legislação de trânsito nem é respeitada, às vezes, em estados como os do norte, nós vemos três, quatro, cinco pessoas em cima de uma motocicleta que transportam, na verdade, famílias inteiras. Mas a importância desse debate que esta Comissão de Assuntos Municipais traz é a preocupação com os seres humanos que vão estar transportando alimentos, cargas e pessoas, e esse debate vai ter, com certeza, o esclarecimento e os bons encaminhamentos que vocês trarão. Parabéns, deputado Carlos Henrique, nós estaremos juntos nesse debate, e também, claro, que é com a preocupação com os trabalhadores e trabalhadoras. Nós vamos agora passar ao regime de votação. Em votação, requerimento, cada um por sua vez. Inclusive, como eu fiz requerimentos, eu vou passar a presidência tão logo ao deputado Carlos Henrique. Em votação, os requerimentos, em cada um por sua vez. Os deputados que aprovam os requerimentos que foram lidos, por favor, permaneçam como estão. Aprovados. Passo a presidência ao deputado Carlos Henrique para que possa promover a leitura e a apreciação do voto dos deputados dessa comissão para requerimento de minha autoria. O deputado que subscreve requer nos termos do artigo 103, alínea 3, parágrafo C, do regimento interno, seja formulado o voto de congratulações com Freire Gilberto Teixeira pelo seu trabalho em defesa das comunidades afetadas pela mineração na região do Campo de Vertentes e Zona da Mata de Minas Gerais. Requer ainda seja dada ciência dessa manifestação ao Freire Gilberto Teixeira da Silveira da Paróquia, Nossa Senhora do Rosário, Praça Nossa Senhora do Rosário, Centro, Rosário da Limeira, com o CEP 36887.000. Esse requerimento é solicitado pelo deputado Leleco Pimentel. Em votação, os deputados que concordam permaneçam como estão. Aprovado. O deputado também subscreve e requer a vossa excelência nos termos do artigo 103, parágrafo 3º, da linha A, do regimento interno, seja encaminhado ao Departamento de Estrada de Rodagem do Estado de Minas Gerais, DR, em Belo Horizonte, pedido de providência para realizar a recuperação de forma urgente no trecho rodoviário compreendido pelas rodovias MGC 265 e MG 132 entre os municípios de Barbacena e Alto Rio Doce. Também requerimento do deputado Leleco Pimentel. Os deputados que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Devolvo a presença ao deputado Leleco. Presidente, antes do senhor me devolver, a um requerimento feito de forma oral de voto de congratulação pela realização da terceira caminhada das águas ocorrida em Manho Mirim no último sábado com a presença dos municípios da região em defesa da agricultura familiar, pela soberania dos povos e por territórios livres da mineração que eu havia feito. Então, faço de forma oral, se o senhor puder colocar em votação, ele não foi ainda em tempo redigido pela complexidade das informações, a gente agradece. Muito bem. Então, eu coloco em votação o requerimento do deputado Leleco Pimentel. Os deputados que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Devolvo a presidência ao deputado Leleco Pimentel. Nossa gratidão à deputada Lê pela prontidão. Nós sabemos que, véspera de feriado, muitos deputados já estão nas bases, em agendas, e o deputado Carlos Henrique nos solicitou que, juntos com a deputada Lele, a gente pudesse, então, ter esta comissão em pleno funcionamento. Assim, pudemos fazê-lo com a contribuição solidária e também demonstrando essa nossa relação de respeito com o trabalho de cada parlamentar, de respeito com os convidados e também com a temática e com os requerimentos aqui aprovados. Dessa forma, a gratidão e também o desejo que possam, neste feriado, além de cumprir as agendas das bases, possam estar junto com seus familiares e com um bom descanso. Agradeço o Leleco Pimentel, o Alê, por estarem aqui nesta tarde. Muito morna, porque no plenário hoje foram somente sete deputados presentes em plenário e eu estava lá. Dei presença. Mas, assim, eu acho que é a véspera de feriado, mas a Lele Portelo está aqui, presente, já quase cinco horas da tarde, no último dia de trabalho desta semana, que precede aí esse feriado, desejando aí a todos, inclusive a nossa assessoria de comissão, também um agradecimento pelo apoio, desejando a todos aí um excelente feriado. Apenas agradecer também aos amigos pelas atividades realizadas aqui nesta comissão de assuntos municipais e desejar a todos também um excelente feriado. Gratidão a todos, à TV Assembleia, aos servidores, aos motoboys, motogel, à turma que vai fazer um excelente debate aqui, a convite do querido deputado Carlos Henrique e esta comissão engrandece os seus temas com este tema da mobilidade e da preocupação com os trabalhadores que estão sob duas rodas no vai e vem do trânsito. Eu brincava aqui dos rangandangandangandã, não é? Tem uns aí também que tem uns barulhos mais bonitos ainda. Cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e do público presente. Convoca os membros para a próxima reunião ordinária e determina a lavratura da ata, encerra os trabalhos desejoso que São Cristóvão proteja todos os motoboys, motoristas e profissionais do trânsito.